Vem de ó Deus em meu ansio, socorre-me sempre glória, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre, amém. Aleluia. Fonte da luz, da luz origem, nas nossas peces desfrutai. Da culpa às trevas expulsando, com vossa luz nos carriai. Durante a faina deste dia, nos protegeu o vosso olhar. De coração vos damos graças, em todo tempo e lugar. Seu cor do sol nos trouxe as trevas, outro sol fuge e coros cante. Envolve até os próprios anjos, com o seu brilho radiante. Todas as culpas deste dia, apague o Cristo bom e maço. E resplandeça o coração, durante as horas do descanso. Glória a vós, Pai, louvor ao Filho, poder ao Espírito também. No resplendor do vosso brilho, regeis o céu e a terra a mim. Sois tão belo, o mais belo entre os filhos dos homens. Vossos lábios espalham a graça ao encanto. Transborda um poema do meu coração Vou cantar-vos, oh rei, esta minha canção Minha língua é qual pena de um ágil escrivão Sóis tão belo, o mais belo entre os filhos dos homens. Nossos lábios espalham a graça ao encanto. Porque Deus para sempre vos deu sua benção. Levai vossa espada de glória no flambo. Herói valoroso no vosso esplendor Saí para a luta no carro de guerra Em defesa da fé, da justiça e verdade Vossa mão vos ensine valentes proezas Vossas flechas agudas abatam os povos E viram no seu coração o inimigo Nosso trono, oh Deus, é eterno, é sem fim Vosso cetro real é sinal de justiça Vós amais a justiça e odiais a maldade É por isso que Deus nos ungiu com seu óleo Deu-vos mais alegria que aos vossos amigos Vossas vestes exalam preciosos perfumes De emulhos palácios os sons vos dedeitam As filhas de reis vêm ao vosso encontro E a vossa direita se encontra a rainha Com veste esplendente de ouro de ofim Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Sois tão belo, o mais belo entre os filhos dos homens Vossos lábios espalham a graça ao encanto Amém Eis que vem o Esposo chegando Saí ao encontro de Cristo Escuta, minha filha, olhar e ouvir isto Escuta, minha filha, olhar e ouvir isto Amém 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 em Cristo reunir todas as coisas as da terra e as do céu Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Eis que agora se cumpre o designio do Pai Reunir no seu Cristo que estava disperso Agradecemos a Deus sem cessar por vós ter desacolhido a pregação da palavra de Deus não como palavra humana mas como aquilo que de fato é Palavra de Deus que está produzindo efeito em vós que abraçastes a fé Amém Ó Senhor, suba a vossa presença O Senhor, suba a vossa presença A minha oração como incenso Minhas mãos como oferta da tarde A minha oração como incenso Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo O Senhor, suba a vossa presença O Senhor, suba a vossa presença A minha oração como incenso 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 o Senhor, suba a vossa presença A minha alma engrandece, ó Senhor, e se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador. Pois Ele enviou a pequenez de Sua serva, desde agora as gerações onde chamaram-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o Seu nome, Seu amor de geração em geração. Chega a todos que o respeitam, demonstrou o poder de Seu braço, distensou os orgulhosos. Derrubou os poderosos de Seus tronos, e os humildes exaltou. De bem saciou os salientos, e despediu-se em nada aos ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais. Em favor de Abraão, e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A minha alma vos engrandeça eternamente, Senhor meu Deus. Louvemos a Jesus Cristo, que alimenta e fortalece a sua igreja. Oremos cheios de confiança, dizendo Ouvir, Senhor, a oração de vosso povo. Senhor Jesus, fazei que todos os homens se salvem, e cheguem ao conhecimento da verdade. Ouvir, Senhor, a oração de vosso povo. Protegei o Santo Padre, o Papa Francisco, e o nosso Bispo. Ajudai-os com o vosso poder. Ouvir, Senhor, a oração de vosso povo. Favorecei os que procuram trabalho justo e estável, para que vivam felizes e tranquilos. Ouvir, Senhor, a oração de vosso povo. Sede, Senhor, o refúgio dos pobres e oprimidos. Ajudai-os na tribulação. Ouvir, Senhor, a oração de vosso povo. Nós vos recomendamos àqueles que durante a vida exerceram o Ministério Sagrado, para que vos louvem eternamente no céu. Ouvir, Senhor, a oração de vosso povo. Confirmemos agora nossos louvores e pedidos pela oração do Senhor. Ouvir, Senhor, a oração de vosso povo. Ouvir, Senhor, a oração de vosso povo. Ouvir, Senhor, a oração de vosso povo. Deus Todo-Poderoso, que a nós, servos inúteis, sustentastes nos trabalhos deste dia. Aceitai este louvor, qual sacrifício vespertino, em ação de graças por vossos benefícios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouvir, Senhor, a oração de nós, abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, a oração de nós, abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso. Tu que és a mulher por excelência, a quem é primitiva serpente e teme. Porque tu és a mãe do nosso Redentor, Jesus Cristo. Aquele que esmaga a cabeça da serpente, defende-nos das ciladas do demônio.